Agora vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, ao vivo, com Gerson Vassoff. Opa, errei! Não está no estúdio, e sim, lá no Aquário do Pantanal, na Avenida Afonso Pena, Parque das Nações Indígenas. Ô, Gerson, nós vamos falar de protesto, né, que aconteceu hoje de manhã, em frente ao INCRA, mas vamos antecipar aí, porque estou vendo um cenário muito bonito do tempo, meu amigo. Sol brilhando, mas fez frio por aí também? Exatamente, bom dia para vocês, bom dia para todos aí os três do Lagoas. Pois é, solzão deu as caras aqui em Campo Grande hoje, né, mas também com um clima um pouquinho mais ameno. Então as temperaturas baixaram aqui na capital, como eu já havia antecipado para vocês, que iriam acontecer realmente nesses próximos dois a três dias, essa temperatura diminui um pouquinho aqui em Campo Grande e também em algumas cidades do estado. Bom, o tempo virou então, hoje amanheceu um friozinho mesmo aqui em Campo Grande já, e esse frio deve se prolongar, tá? Nós temos, inclusive, vou passar para vocês, para quem está nos assistindo aí, nós temos um vídeo do meteorologista do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Vinícius Sperni, ele falou com a gente na hora de manhã, encaminhou um vídeo para nós e ele fala então sobre aí esse cenário do tempo aqui em Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. Após um início de semana de muitas chuvas em Mato Grosso do Sul, com acumulados de mais de 100 milímetros em alguns municípios, devido a uma condição meteorológica de alta disponibilidade de umidade, também favorecido por a atuação de cavado, que antecede a passagem de uma frente fria, então favoreceu esses altos acumulados sobre o estado do Mato Grosso do Sul. Na quarta-feira, 17 de abril, formou-se então um ciclone extra-tropical na altura da Argentina e do Uruguai. Esse ciclone extra-tropical se desloca para o Oceano Atlântico e com isso ele impulsiona o ar frio para o centro-oeste do Brasil, incluindo o Mato Grosso do Sul. Então, com o avanço desse ar mais frio e mais seco, o tempo fica mais firme, fica mais estável e as temperaturas mínimas caíram significativamente. Na quinta-feira, 18 de abril, então tivemos mínimas no estado baixas, relativamente baixas, como, por exemplo, Amambai registrou 10,7 graus, Rio Brilhante 11,5, Carapó e Aralmoreira na faixa de 11,6 graus, Dourados com temperatura mínima de 12,8, Ponta Porã 13 graus e Campo Grande registrou mínima de 15,3. Então, é atingindo as menores temperaturas do ano até hoje. A previsão indica que essas temperaturas mínimas, essas temperaturas baixas, com valores próximos a mínimas observadas na quinta-feira, 18, ainda possam ocorrer na sexta-feira, dia 19 de abril, mas com tendência gradual de aquecimento. Ainda no sábado, podemos sentir um friozinho mais pela manhã e esse ar mais seco, essa massa de ar mais seco, faz com que a gente tenha uma amplitude térmica maior. O que é isso? Os raios solares vão aquecer mais rapidamente, então a gente vai ter manhãs mais frias, mas aí, em torno de meio-dia, à tarde, as temperaturas sobem um pouco, devido a esse sistema de ar mais seco. Então, ao longo do fim de semana, no sábado, a gente ainda tem temperaturas mais amenas, mas com tendência das máximas ficando mais elevadas. E a partir de domingo, segunda-feira, então, as mínimas já devem ficar aí na faixa dos 20, 22 graus, e as temperaturas máximas acima dos 30 graus no estado de Mato Grosso do Sul. Está aí, então, o panorama de como é que está o tempo aqui em Mato Grosso do Sul, diretamente, então, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima aqui do estado, com o meteorologista Vinícius Sperling. Agora sim, falando sobre o outro assunto que você já tinha antecipado, realmente, hoje nós tivemos, então, movimentação aqui na capital. Cerca de 200 militantes do Movimento Sem Terra se concentraram em frente à sede do Instituto Nacional de Colonização e da Reforma Agrária, o INCRA, aqui em Campo Grande. E toda essa mobilização foi feita hoje, na manhã de hoje. A gente teve por lá, inclusive, acompanhando para a nossa reportagem aqui da CBN Campo Grande. Bom, a concentração em frente ao órgão, ela começou de manhã, por volta das 7 horas da manhã, e então, ali, depois de uma hora desse pessoal mobilizado ali, os investantes começaram a se mobilizar também no interior da sede. Eles reivindicam terras para serem destinadas a associações cooperativas, centros de pesquisas e projetos de agroindústrias, tá? Localizadas em Cidrolândia, Ponta Porã, outro em Dina, Cordeiro, também no município de Guatemi, na Viraí, também em Jardim. Essa ação aí faz parte também do Abril Vermelho. Esse é o mês da jornada nacional da luta em defesa da reforma agrária. Então, toda essa movimentação tem muito oportunidade. Tudo isso engajado pelo MSB, com mobilizações como marchas, atos, protestos e ações de formação. Bom, as atividades deste ano também se forem, nas celebrações e nos 40 anos, da população do Movimento Sem Terra, e também, então, representantes do INCRA e representantes do INCRA receberam uma comissão de manifestantes. Uma equipe da CBN esteve por lá. Nós atualizamos toda essa situação. Para quem quiser conferir os detalhes de como foi essa movimentação aqui em Campo Grande nessa manhã, é só dar uma corridinha lá no nosso portal RCN67, que é a nossa repórter que esteve por lá nessa manhã, a Duda Schindler, já deve estar subindo todas as informações. A gente vê agora, em breve, que vai estar por lá com todos os detalhes do que ocorreu aqui nessa manhã, Isael. Mas, bom, teve, então, essa movimentação, esse protesto que teve aqui na capital, engajada pelo Movimento MST também, protestos aí pela luta, pela reivindicação das reformas agrárias e, principalmente, reivindicando terras em alguns municípios aqui do estado.